Fala galerinha, beleza? Aqui que eu falo o Rodrigo e estamos ensinando mais um vídeo do TuxMetor2 Estamos novamente com o mapa RBR No vídeo de hoje, galera, a gente vai estar indo de rodoviária para rodoviária A gente está aqui na rodoviária de Itatiaia E vamos até a rodoviária de Cachoeira Paulista com esse mod de ônibus Beleza? Então vamos estar dando início na nossa viagem que está falando decorrer do vídeo Então vamos voltar com a câmera aqui para dentro do ônibus Beleza? A gente já carregou aqui os passageiros Agora vamos levar eles até Cachoeira Paulista Eita que eu acabei esbarrando ônibus ali Vamos sair aqui da rodoviária Eu já mostrei a rodoviária e a cidade de Itatiaia No vídeo que eu fiz aí para trás Para vocês que não assistiram Assistam aí para estar ligados aí Vamos nessa para a gente ir Para vocês ficarem ligados aí, beleza? A gente está jogando aqui com um volante aqui Como eu falei aí no vídeo anterior Que eu ia comprar um volante aí E ia falar dele jogar para vocês aí Então no vídeo hoje eu estou jogando aqui com um volante Bom, não é um G27, como vocês sabem aí que é o melhor aí Mas é um volante bacana aí É um multilaser, tá galera? Race 3 em 1 Vamos ver aqui para entrar na pista aqui Dá para a gente ir Beleza É um volante multilaser Race 3 em 1 Bacana aí Ele é assim, um volante com baixo custo, né? O custo dele é bem baixo aí É mais acessível, né? Um G27 é muito caro Mas só que ele sim Não é um volante completinho, né? Ele tem as marchas dele Mas a marcha dele, galera É sequencial É só para frente e para trás Não tem igual o G7 Que tem que ir câmbio lá de marchas e tal A rotação dele, galera É 180 graus somente Então ele só vira Ele dá... Eu acho que nenhuma volta ele não dá não São 180 graus só E o bom dele, galera Pelo menos uma coisa é realista Os pedais de acelerador e freio De acordo se vai virando um pouquinho De acordo se vai acelerando um pouquinho Ele acelera um pouquinho Mas se você acelerar muito Ele acelera muito E a mesma coisa do freio De acordo se vai pisando o freio devagarzinho Ele freia devagar Se você pisar mais forte Ele freia com tudo Então o sistema de freios e acelerador dele São bem realistas aí Vamos ir devagar aqui Vamos cortar esse segonheiro aqui A gente tá com esse busão aqui É um elegance, né? 360 com 500 cavalos aí, né? Então o busão tá força total aí E eu tô fazendo um vídeo, galera Diferente aí, né? Com o mapa RBR No mod aí com ônibus aí Como vocês sabem aí O mapa RBR tem o mod de o RBR Com cargas aí de caminhões E o mapa RBR ônibus Tudo junto, né? É uma coisa tudo junta Então eu vou tá fazendo uns vídeos aí Mostrando Opa, que tomei multa Põe a 7 velocidades Nem sabia que ele tinha um radar Mas tá valendo Eu não sabia que tinha um radar Mas tá bom Mas é... Então, galera, eu vou tá fazendo vídeos aí Indo de rodoviária pra rodoviária E... É... Vídeos aí com os caminhões aí, né? Com as cargas nossas aí Com esse... Com o RBR versão 1.9, né? Que é a mais recente aí do RBR E vamos nessa aí Opa, que eu esbarrei no ônibus No caminhão ali Vocês viram? Acabei esbarrando o caminhão ali E... Como eu falei, galera Eu tô jogando com o volante aqui Então fica um pouco assim Eu tô acostumado Eu costumei tanto jogar com o teclado Que quando eu pego o volante assim Fica até meio... Assim, esquisito aí De controlar o... O ônibus aí, né? O caminhão Fica meio esquisito Mas vamos nessa aí Que é uma viagem não muito longa É de Itatiaia, Cachoeira Paulista Esses lugares aqui, galera Que a gente tá passando aqui, ó A gente tá passando pela cidade Eu acho que de... Quelu, se eu não me engano É... Eu já mostrei Itatiaia nos vídeos anteriores aí Que eu fiz aí uma sequência de vídeos aí Com o mapa RBR Mostrando as novas cidades Então, cada vídeo que eu fazia Eu mostrava uma cidade diferente Então, se vocês não assistiram aí Assistam Itatiaia Que lá também você vai ter o link lá pra você Do mapa RBR lá Do site deles lá Pra você que não tem seu RBR Seu mapa RBR Pra você tá adquirindo Você tá comprando aí Que vale a pena, galera O mapa tá bem simulado Tá bem bacana aí Então, vale a pena você tá comprando lá Então, tem o link lá Tem o link lá Tem o apresentando as novas cidades lá Que o Gameplay foi bem bacana Eu mostrei os detalhes das cidades Todos os detalhes da cidade, né Tudo direitinho Expliquei tudo lá Então, tá bem bacana Se você já gostou, galera Desse vídeo Já vai dando seu joinha Vai se inscrevendo no canal Vai compartilhando Já vai curtindo Se inscrevendo na descrição do vídeo E... Como eu falei aí, galera Tá curtindo, compartilhando Pra tá nos ajudando aí A divulgar o canal aí Beleza? A gente vai seguindo aqui, galera O jogo tá dando umas pequenas Legadas aí, né Porque é assim mesmo Como eu já falei pra vocês aí Eu jogo com notebook Então, vocês sabem que notebook Não é... É... Específico pra jogos Jogar... Jogos aí, né O notebook é sim bom Roda o ETS de boa aí Mas dá uns pequenos lags De vez em quando aí Mas é... Por enquanto, galera A grana não tá em verbo aí, né Pra comprar um PC Gamer Pra comprar um volante G27 A gente tem que ir De acordo com a condição nossa, né Mas quem sabe aí De pra frente aí Eu posso tá comprando um PC melhor Um G27 Então peço vocês aí Pra tá ajudando aí Compartilhando nossos vídeos Curtindo aí Pra tá nos ajudando a crescer aí Beleza? Como vocês sabem O canalzinho é pequeno aí Então vocês podem tá me ajudando A crescer aí No YouTube aí A gente vai seguindo aqui Nessa viagem aí Deixa eu só ativar o... Aqui, ó Beleza? Deixa eu tirar o GPS Ali é o... Essa barrinha aí, ó Que bom que tem todas as informações Que eu preciso aí Tá na barrinha aí Ali, ó Temos ainda aí Deixa eu ver ali 55 km Ainda aí Pra nós seguir aí A viagem nossa aí E vamos dar uma aceleradinha aqui Também pro vídeo não se estender muito aí Eita que eu esbarrei de novo Vamos no carrinho No... Caminhão ali, galera Eita É... Como eu já disse nos vídeos anteriores aí, galera Eu não tenho... Opa, vamos passar a marcha aqui Que eu tô até esquecendo Agora foi a última marcha É... É... Como eu disse no vídeo anterior, galera Não tem jeito de fazer vídeos assim Com mods de ônibus diferentes aí Porque eu não tenho... Mods de ônibus diferentes aí Eu só tenho... Dois tipos de ônibus aí Todos eu já apresentei pra vocês Em gameplays aí Mas o bom que é skin Eu faço com skin diferente Entendeu? Alguma coisa diferente E tem os mods de ônibus pago, né? Mas eu... Não sou muito de comprar mods de ônibus não Já com... Eu comprei... Mods de caminhão De mapa Mas... De ônibus assim, galera Eu não... Eu não... Acho que eu não tenho coragem De comprar um ônibus não É... E a galera também não faz, né? Muitos downloads aí Opa, que deu um mau funcionamento ali E a galera... E a galera... Não faz mods aí De... De ônibus aí Solta gratuitamente Totalmente perfeito não São poucos aí Que vocês verem aí A galera faz mais, né? De caminhão Carga Essas coisas aí Parece que tem um outro radar ali, ó Fiscalização eletrônica Esse... Então vamos passar devagar Aqui, ó... Um radazão aqui, ó... Esse aí... Nós vimos a plaquinha ali, né? Vamos voltar a marcha aqui É porque no outro lá, galera Eu não vi... Vamos mudar de faixa aqui Deixa eu ver se dá pra ir Dá... É que o outro lá... Eu não vi a... Eu não vi aí a placa, né? Acabei me distraindo aqui Não vi a placa e levei muito aí Mas desse aí eu vi a placa Eita, que o ônibus tá dando mal funcionamento Eu não sei por que Se o ônibus tava todo revisado Mas tá beleza Ó, nós estamos entrando aqui Na cidade de Cachoeira Paulista E indo pra entrar na... Na cidade aí, né? Saindo da... Da rodovia aí Pra pegar a pista de cima ali Que não vai... Que não vai ter acesso A Cachoeira Paulista Na cidade de Cachoeira Paulista também Tem as rodoviárias bacanas aí, né? No mapa RBR Ele faz a... As rodoviárias todas modificadas aí São poucas rodoviárias aí Que são as originais do jogo mesmo Eles fazem mais é... As rodoviárias também simuladas Eita, como esse daqui ainda agarrou, hein? Agarrou, ele agarrou Deixa eu ver se agarrou Deixa eu voltar a marcha aqui Eita, que agarrou, hein? Agarrou acho que na lateral Deixa eu pôr a câmera pro lado de fora aqui, ó Agarrou Agora ele foi Nós estamos com a skin aí Da Nacional Expresso É porque na hora de fazer a curva aqui, galera Tem que fazer a curva mais... Mais aberta assim, ó Senão o ônibus acaba agarrando aí Nas laterais aí E essa... Essa mão aqui Uma mão bem estreita, né? Então o busão acaba agarrando aí, ó Ó, nós vamos entrar aqui pra cidade aí De Cachoeira Paulista Deixa eu ver como é que tá pra cá Deixa eu ver aqui pra cá Acho que dá pra ir O tiozinho parou ali pra mim Vambora então Vambora aí Nós estamos chegando aqui, ó Na entrada aqui Cidade de Cachoeira Paulista É uma cidadezinha mais antiguinha também do mapa, né? Muito antiga, mas... Já todo mundo já conhece aí, né? Essa cidade aí, bacana aí Tem uma rodoviária bacana nela Opa, vamos passar as marchas aqui Que tu tá esquecendo de passar as marchas aqui Ó, tem um quebra-mola aqui Vamos devagar aqui Tem hora que eu freio muito Freio com tudo aqui Acaba parando Vamos passar bem devagar no quebra-mola Beleza Beleza A rodoviária tá a dois quilômetros E o sinal vai fechar Que beleza Eu tenho que parar aqui no sinal Opa, que eu parei bem antes, né? Bom que eu mostro o busão aí pra vocês aí, ó Quem conhece o ônibus aí Mostra que todo mundo conhece Um Elegance 360 Da Buscar Da Scania, né? Buscar Da... Da Nacional Expresso Então tá um busão bem bacana aí, ó O sinal vai abrir agora Vamos voltar com a nossa câmera aqui pra dentro Vambora aí Tá faltando dois quilômetros apenas aí Até a rodoviária Pra gente entregar esses passageiros Tá finalizando o vídeo aí Tem mais um sinal aqui na frente Eita, deu treta Deu treta aqui, mano Deu uma batida ali Eita, mano, deu uma batida ali, cara Olha, complicou tudo, hein? Olha lá, mano O ônibus bateu de frente com o caminhão com a carreta lá Agora como é que a gente vai passar aqui, mano? Eita, esses cara faz merda, complica a vida de todo mundo Vou ter que fazer uma jogada aqui, galera Esses cara Esses cara não vai sair daí agora não Olha lá, o busão onde foi Vou tentar passar na calçada aqui O busão bateu de frente aí com o caminhão aí Vamos tentar passar aqui em cima da calçada aqui mesmo Deixa eu mostrar a treta que deu aí Olha lá, mano Bateu de frente, mano Olha lá, um acidente grave aqui, ó Vários passageiros do ônibus ficaram feridos aí nessa aí Deixa eu tirar esse negócio e ficar passando essas notícias online aí É isso aí, galera Acontece por quê? É porque esse tráfico aí Tá com tráfico de ônibus Como vocês podem ver no mod de tráfico de ônibus O que que acontece? O tráfico de ônibus Ele substitui um carrinho pequeno Então na hora de fazer as curvas O ônibus é maior Acaba batendo Porque o ônibus que tá ali Opa, vamos passar devagar aqui Tem uns policial ali, quebra-mola Então o ônibus substitui um carrinho pequeno Então na hora de fazer as curvas O ônibus pega Pega mais O ônibus ele Ele é grande, né? Então ele pega Na hora de fazer as curvas, ó Ele pega mais a pista Contrária, ó Como eu tô fazendo a curva aqui, ó Virei tudo, tá vendo? Ele ainda pegou a pista contrária aqui Então o que que acontece? Os outros caminhão ou carrinho vêm Eles não param também não Acaba dando uma batida aí Acontecendo os acidentes aí Mas vamos nessa que a gente tá quase chegando aqui na rodoviária aqui Na cidade aqui de Cachoeira Paulista Agora não tem mais acidente não Ó, aqui já é a entrada da Da nossa rodoviária Galera, vamos esperar esse caminhão passar aí Beleza Ó, vamos nessa aí Eu acho que eu fui direitinho, hein, galera Jogando no volante aqui Eu acho que foi de boa aí Só dei umas pequenas erradas aí Com marchas, essas coisas aí Mas foi de boa jogar com o volantinho aqui Vou tá fazendo mais gameplay com o volante aí Eita, 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 eita Eita, eita Pera aí, pera aí Deixa eu dar um ré Eu entrei torto aqui, ó Deixa eu ver Aqui, ó, entrei torto a rodoviária aí, galera Ó, terminar o rodoviário aí, ó Bacana aí Tem que entrar certinho ali, galera Senão dá dano e fica tudo mesmo Deixa eu ver Deixa eu pôr a câmera aqui Ó, eu entrei torto ali Tem que entrar mais certinho, ó Pra não dar problema aí Deixa eu ver agora Ó, entrar devagar E certinho, ó Opa, deu uma raspada aí Deixa eu ver Se vai dar Tá Ó, agora sim Aqui, ó Agora foi, galera Foi ficar um pouquinho torto ainda Você tem que entrar certinho Você tem que entrar certinho aí Se você entrar torto como eu entrei ali, ó Meio de lado Acaba batendo aí Acaba causando colisões aí Danos aí, né Ó, aqui ficam os ônibus parados mesmo E aqui a nossa rodoviária, ó Bem bacana aí Modificada aí, né Então vou entregar os passageiros aqui Pra ver como é que a viagem foi É, foi excelente Foi 142 km de Itatiaia e Cachoeira Paulista E é isso aí, galerinha Se você gostou do vídeo, deixa o joinha Inscreva no canal Compartilha o vídeo Comenta aí Curta nossa fanpage no Facebook E na descrição do vídeo E é isso aí Um forte abraço a todos e Valeu!